Olha, eu até acabei de montar um espetáculo chamado De Um Tudo, que ele é todo calcado em cima do dicionário de baianês de Nivaldo Lariú, que foi um cara carioca de Niterói que sacou isso e inventou um negócio que é sucesso há 30 anos, que é o dicionário de baianês. Então Salvador cria palavras a cada minuto e muitas delas, inclusive, têm origem africana, que é outra coisa muito forte dentro da cidade. A cultura africana é muito presente aqui, muito do que a gente come, muito do que a gente se manifesta, fala, vem inevitavelmente dessa cultura africana, misturada com a Espanha, misturada com Portugal, mas a cultura africana tem uma predominância grande. E essa coisa importante também, Salvador, as pessoas gostam de ficar ao ar livre. Salvador não é uma cidade de ambientes internos. muitas coisas aqui se faz, por exemplo, bote uma birosca e bota um restaurante sofisticado. A birosca não vai ter crise. O restaurante sofisticado vai durar seis meses, um ano, se não tiver um puta chefe de cozinha e um trabalho de divulgação, ele vai desaparecer. Então é uma cidade que as pessoas gostam de estar na rua. E a gestão do prefeito da Seminé trouxe de novo essa convivência, essa possibilidade das pessoas estarem na rua. E isso é uma coisa aqui que é predominante. Se você tiver que optar em ver o show ao ar livre ou ver um show dentro de um espaço fechado, o baiano vai querer ver o ar livre. É uma marca da cidade. Inclusive, eu fico olhando muitas vezes os prédios, arquitetos absolutamente idiotas, que fazem prédios de frente para o mar, sem ter a luminosidade suficiente, sem ter janela, sem ter varanda. Então, Salvador é uma cidade para você curtir ao ar livre, certo? Digamos assim, à noite, ao relento. É uma cidade que pulsa na rua. Ela não pulsa em ambientes internos.